Salve meus amores, meu nome é Ketly Oliveira, tenho 19 anos e esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. Se inscreva, compartilhe com seus amigos, ative o sininho e é isso, espero que vocês gostem, eu vou estar mostrando um pouco da rotina aqui na mansão nordestina e é isso, vou estar mostrando mais a minha vida aqui dentro, o que a gente faz, vai estourar, eu vou postar da hora que eu for acordar com a galera até a hora que eu for dormir. Então eu espero que vocês acompanhem, não percam, curta bastante e é isso, pra vocês me conhecerem também melhor, meu jeitinho assim, doido e é isso, vou postar tudo. A mãe vai estourar, ninguém vai aguentar com ela e é isso, e é sobre isso, e aí? Eu vou estar postando também outro tipo de conteúdo e é isso, tipo, tudo, tudo da minha vida. E relevem esse meu jeito doido, porque é isso que eu quero passar pra vocês, o meu jeito doido, porque eu sou assim, retardada. Salve meus amores, meu nome é Ketly Oliveira, tenho 19 anos e esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. Se inscreva, compartilhe com seus amigos, ative o sininho e é isso, espero que vocês gostem, eu vou estar mostrando um pouco da rotina aqui na mansão nordestina. e é isso, vou estar mostrando mais a minha vida aqui dentro, o que a gente faz, vai estourar. Eu vou postar da hora que eu for acordar com a galera, até a hora que eu for dormir. Então eu espero que vocês acompanhem, não percam, curta bastante e é isso, pra vocês me conhecerem também melhor, meu jeitinho assim, doido. E é isso, vou postar tudo. A mãe vai estourar, ninguém vai aguentar com ela e é isso. E é sobre isso, e eu, e aí? Eu vou estar postando também outro tipo de conteúdo e é isso. Tipo, tudo, tudo da minha vida. E relevem esse meu jeito doido, porque é isso que eu quero passar pra vocês, o meu jeito doido. Porque eu sou assim, retardada. Tchau, tchau.